Segunda-feira, 28 de março de 2022. A paz do Senhor Jesus. A paz. Vamos iniciar a nossa semana cantando, adorando ao Rei da Glória. Louvado seja Deus, né? Vamos pedir a Deus que esteja conosco o tempo todo e que nós também estejamos com Ele. Louvado seja Deus, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida, ó Rei dos Reis. Ó Senhor dos Senhores, único, digno de toda honra e toda glória, advogado fiel, nosso ajudador e abençoador. Também és o médico dos médicos. Louvado seja Deus, é dono do ouro e da prata. Louvado seja Deus, no dia chamado hoje, eu peço, Jesus, eu peço a proteção, eu peço a porta aberta para os desempregados. Jesus, ô Jesus, tem de compaixão dos teus filhos que ora, clama, pedindo Jesus uma porta de emprego. Então, no dia chamado hoje, eu quero pedir, Jesus, a porta de emprego para o meu irmão, para a minha irmã, para o filho dele, para a filha, para a nora, para o genro, o familiar que está desempregado. Hoje, eu quero pedir e peço a você que está aí do outro lado, ore comigo, vamos pedir. Jesus, abre a porta de emprego, uma boa porta de emprego, Jesus, para essa família. Que ele seja bem remunerado, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, que tenha um bom convênio. Ô Deus Todo-Poderoso, o Senhor é dono do ouro e da prata, é aquele que tudo pode, o grande eu sou. Louvado seja Deus. Eu peço, Jesus, querido, louvado seja Deus, que esteja conosco em mais essa adoração. Louvado seja Deus. Eu fui abrir aqui, né, para procurar um salmo para que eu venha ler, né? E caiu bem aqui. O salmista exorta a criatura, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Aleluia. Salmo 150. Então, eu vou ler esse, pequenininho, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então, comigo, louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Onde a gente cantou, na igreja, se eu não me engano, foi 304. E eu quero cantar hoje aqui a face adorada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos cantar comigo. A face adorada, 304. Aleluia. Louvado seja Deus. Pronto, tá aqui. Vamos cantar? Desprezando toda dor, eu vou acantar. E o calvário ao pecador, sempre apontar. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor, a face adorada de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, pode a noite escura ser, nos servir Jesus. Mais clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de satã, todos me secar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. Aleluia. Aleluia, com alegria. A face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar, a montanha além, onde a luta a governar. Está Jesus também, que estende a sua mão, sobre nós dali. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui. A face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, na mansão dourada. E nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos cantar também o cego de Jericó. Eu acho tão lindo esse louvor. 476. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente se pega assim, orando, orando e acho que não tem, né? Que parece que não está acontecendo nada. Não é verdade? Às vezes a gente não fica assim. Diz, meu Deus, por que? Eu não estou conseguindo. Parece que Deus não está me ouvindo, mas Ele está sim. Louvado seja Deus. 476. O Cego de Jericó Enquanto para Jericó O bom Jesus passava Um cego filho de Jacó Sem se cansar clamava Vamos clamar agora. O que você está precisando? Né? Do que você está precisando? É para sua família? É alguma enfermidade? Vamos agora pedir a Jesus. Diga. Jesus, ó filho de Davi De Davi Tem compaixão de mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor Glória a Deus Peça com fé A multidão vem do clamar Se quieto lhe dizia Mas ele sem a escutar Mas forte repetia Continue 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 Jesus, ó filho de Davi De Davi Tem compaixão de mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor Jesus, então, mandou chamar O cego que gritava E veio logo sem tardar Mas ainda se clamava Jesus, ó filho de Davi De Davi Tem compaixão de mim, Senhor De mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor Jesus pergunta com prazer Ele pergunta agora pra você O que queres que eu te faça? Será que é o seu coração Que já está fraco? Aleluia Será que é o seu estômago Que está doendo? Assim como a Ilana Barreto Que diz que Está com uma dor muito forte No estômago Está se sentindo muito mal Principalmente depois Que teve ali o seu filho Continua aquela dor Oh, aleluia E Jesus pergunta agora O que queres que eu te faça? Pra Ilana E pra outras pessoas Que estão com outros problemas Sério Louvado seja Deus Acredite Jesus pode Aleluia Ele tem o poder Nas suas mãos Aleluia Para nos socorrer Louvado seja Deus Jesus pergunta com prazer Que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver Por teu poder Por teu poder e graça Então Jesus lhe respondeu Vai a tua fé te salvou E logo viu o bate meu E ao bom Jesus louvou Louvado seja Deus Aleluia 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 sério. Ela pediu oração, mas ela não disse o que é. Então, Catarina, com fé, diga agora pra Jesus. Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia, visita Jesus, a Catarina Brás agora, e opera um grande milagre, Jesus, ali na vida dela. Eu não sei se é a vida financeira, eu não sei se é a enfermidade, porque ela não relatou, ela não disse, eu não sou adivinha. Mas o Senhor é aquele que tudo sabe, tudo pode, louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus de poder e glória, nesta hora, eu estou aqui, Jesus, e peço. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Eu peço primeiramente pela minha vida, olhai, Senhor, a minha vida. Olhai, Senhor, a minha vida financeira. oh, Jesus, eu te peço, o Senhor é dono do ouro e da prata, olhai pelas nossas vidas, Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, por estar aqui na Tua presença mais uma vez. Visita nesse instante a Ivoneite. Passa, Jesus, e o bálsamo da cura sobre essa cabeça dela que tanto dói. Sobre todo o mal-estar que ela tem, sobre todo desconforto pra respirar. Visita o coração dela agora, Jesus, nessa hora. Oh, Jesus, coloca a Tua mão sobre aquele exame que estão pra ligar aqui e nunca ligam, Jesus. Eu sei que tudo tem um tempo. louvado e engrandecido seja o Teu nome. Visita o Jorge nesse momento, ali naquela imodialis. Passa o bálsamo da cura, entra com libertação, entra, Pai Celestial, com salvação na vida do Jorge. Pai, abençoa meus filhos e minhas noras, minha filha, meu gêmeo, os meus netos e bisnetos, minha mãe, minha família, toda a minha parentela. Abençoa Jesus essa vida que está orando agora comigo. O que será que ela pede, Jesus? Oh, aleluia, louvado seja Deus nessa hora, Jesus. Eu peço, filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor. Aonde estiver alguém com dor, com dor de cabeça, com dor de ouvido, com dor de garganta. Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a dor, em teu nome, meu Jesus Cristo. Essa dor no estômago, assim como a Ilana sente, eu creio que ela foi curada hoje pelo teu poder, Jesus. E quem mais tem fé para alcançar tua misericórdia no dia chamado hoje? A dor no pescoço, a dor no ombro, a dor nos braços, nos tendões, a dor, Jesus, na coluna, louvado seja Deus, nos quadris, a dor, Jesus, nas pernas, nos joelhos, nos pés, a fibromalgia, onde estiver alguém com dor, que ela seja alcançada agora pela tua mão. Aumenta, Jesus, a fé da tua filha, a fé do teu filho para serem sarados agora, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu peço porque eu acredito, eu confio em ti, meu Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito e de poder e glória, os teus filhos que estão nesse momento sofrendo com uma angústia muito grande, uma tristeza, muitas vezes tem vontade de desaparecer. Mas aí ele olha, ela olha e diz pra onde eu vou? Porque a vontade é de sumir, desaparecer. É assim que você se encontra, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus, eu repreendo todo o mal da tua vida. No dia chamado hoje, receba um refrigério, um alívio agora na tua mente, na tua cabeça, nos teus pensamentos, no teu coração. Esse alívio é um abraço de Jesus pra você. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço, Jesus, querido, visita os meus irmãos, as minhas irmãs que nesse momento sofrem pela depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, a insônia, sentidores. Liberta, Jesus, entra com libertação, entra com salvação na vida dos teus filhos. Eu peço, Jesus, querido, pela vida dos casais, casais em contenda, em confusão. Eu repreendo toda a fúria, toda a armadilha do inimigo dentro do lar das famílias. Visita os meus vizinhos, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, querido, entra com libertação, entra com salvação nessas casas, nesses lares. Eu repreendo todo o espírito de contenda e confusão armada pelo inimigo das nossas almas. Muitas vezes, a gente não vê, a gente não percebe, mas dentro do nosso lar, a gente mesmo coloca as armadilhas preparadas, sabe, para o inimigo sapatear nas nossas vidas e a gente não percebe. Louvado seja Deus. Dá conhecimento, Jesus, aos teus filhos, às tuas filhas, para não praticar esses atos que facilitam a vida, facilitam a entrada do inimigo nas nossas casas. Louvado seja Deus. Deus bendito de poder e glória. Visita os teus filhos que nesse momento se encontram com a pressão descontrolada, com a glicemia descontrolada. Controla Jesus. Passa o bálsamo da cura naquele que está com infecção urinária, naquele que sofre com cólicas renais, com dores. Aí, com essas pedras nos rins, eu repreendo a dor, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a febre, a tosse, a gripe, a falta de ar no dia chamado hoje. Aumenta, Jesus, querido, a imunidade dos teus filhos, das tuas filhas, a nossa imunidade, Jesus, para ficarmos livres desses vírus espalhados no mundo. Louvado seja Deus. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração, se assim for da vontade do rei, o rei da glória. Louvado seja Deus. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. E o anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado.